Que cidade mesmo que voltou às aulas, Rodrigo, já desde segunda-feira. Hoje, terceiro dia de ano letivo em 2021, em Borborema. Já já traremos a reportagem pra você. E falando de todas as cidades da nossa região, inclusive procurando prefeitos, secretários de importantes municípios, pra que eles também se apresentem conosco. Graças a Deus temos a tecnologia ao nosso favor, a possibilidade de entrevistar via Skype. Aí eu falo mesmo com os parentes, eu ligo pra Kumadi, Kumadi Bastiano, eu vejo ela aí, Kumadi. Mudou a tinta do cabelo, ficou bonita e tal. A gente quer isso, ver os prefeitos aqui, ver aqueles que representam as cidades e que precisam sim prestar contas de tudo que está sendo feito, do que está para ser feito. E a gente procurou saber lá em Mairinque, cidade que está no entorno sorocabano, é uma das satélites ali naquela região metropolitana, tem perto de 50 mil habitantes. E pelo jeito, do jeito que está indo na toadinha de vacinação, não deve demorar muito, se Deus quiser, pra todos em Mairinque, ai dói, mas é rapidinho, viu, receberem a agulhada. As 45 doses foram levadas ao abrigo São Vicente de Paulo logo cedo. A equipe da Secretaria de Saúde foi até o asilo pra fazer a imunização. O primeiro a tomar a dose foi o seu graciniano dos Reis Aranha, de 78 anos. Alguns choraram, se emocionaram, celebraram com festas, palmas, e foi muito emocionante. Emocionados e felizes, a dona Francisca de Paula Guiar, de 69 anos, foi a próxima. No asilo, são 23 idosos que estão em isolamento desde o fim de fevereiro do ano passado, falando com a família apenas pelo celular. Por isso, a expectativa deles em tomar a vacina era enorme. Chegava pela manhã, eles já questionavam, né? E aí, já chegou em Mairinque? Já está em São Paulo. E a nossa? Falaram que foi pra Sorocaba. Então, a maioria questionava, sim, a ansiedade, né? Além dos idosos, pessoas com mais de 18 anos, com comorbidades, que moram em residências terapêuticas, e todos os profissionais de saúde da rede pública foram imunizados. Ao todo, 400 doses da vacina do Butantan. O município espera receber, ainda esta semana, mais 300 doses, desta vez da vacina da Fiocruz. As novas doses são para profissionais de saúde da rede particular e para os acamados, que deveriam ter recebido a dose nesta semana, mas a quantidade de vacina não foi suficiente. A secretária explicou que as equipes estão atentas aos lotes de vacina para não ter problemas quando chegar a data da segunda dose. Eles estão colocando o laboratório produtor, o lote, então tem todo um controle sobre as doses aplicadas e de que laboratório que é. Para quem já tomou a primeira dose, é a espera da segunda de muita ansiedade. Para os idosos do abrigo São Vicente de Paulo, a data desta segunda-feira foi histórica. E ansiosos aguardam para rever a família e tentar voltar um pouquinho à rotina que conheciam. O que eles falaram depois. E agora? A gente já pode ir domingo na feira? Dá para tomar sorvete? Não. Temos que esperar a segunda dose, 30 dias após, aí a gente faz uma liberação. Tem que ir trabalhando a mentalidade deles, né? Mas para nós foi muito importante, para eles também. Tchau! Tchau!